É o Lagma na voz, de D.L. Mark, concessionário da favela, neguinho Diretamente é, restantes, love, fuck Itaiki preta e o jaco da Alpinista E as cretina nem viu quando eu passei Eu sei que de longe deu pra olhar O vulto preto passando mais uma vez E lá na mata os foguetes intocados Concessionária dos drakes da favela Tem a XT e também tem Teneré E aquela meia meia zera Fim de semana é só grau e bululu Cada mandrake com uma mina na garupa E a loirinha combinou com a Transalpe E a morena perfeita com a Rayabusa Pra xaviar, põe o skit enjoado É doze mola, conjunto da cicloneira De tatuagem os menino tá brigado E a Juliette põe em cima da sobrancelha Cê bala louca, deixa que nós leva as bala Tem da azul, da vermelha e da preta Bala no uísque é só pros aliados Bala na água pras mina firmeza É um gole no uísque, um corte na meiota Corte na água e faite com as bandida É nós que trato mutuando nas quebrada Tem mais de trinta moto na quadrilha É bolulo pra lá, é bolulo pra cá É só trato do mutuando nas quebrada Chamou no grau e tirou de giro Desceu do grau, passou no canto da lombada É bolulo pra lá, é bolulo pra cá É só trato do mutuando nas quebrada Chamou no grau e tirou de giro O desceu do grau, passou no canto da lombada Alemar no beat Só pedrada Diretamente é Restante Lavaque De tag preta e o jaco da alpinista E as cretina nem viu quando eu passei Eu sei que de longe deu pra olhar O vulto preto passando mais uma vez E lá na mata os foguetes intocados Concessionária dos drakes da favela Tem a XT e também tem Teneré E aquela meia meia zera Fim de semana é só grau e bolulo Cada mandrake com uma mina na garupa E a loirinha combinou com a transalpê E a morena perfeita com a raia-busa Pra xaviar põe os kit enjoado É 12 mola conjunto da cicloneira De tatuagem os menino tá brigado E a Juliette põe em cima da sobrancelha Cê bala louca deixa que não é leva as bala Tem da azul, da vermelha e da preta Bala no uísque é só pros aliados Bala na água pras mina firmeza É um gole no uísque, um corte na meiota Corte na água e fight com as bandida É nós que tá tumultuando nas quebrada Tem mais de 30 moto na quadrilha É bolulo pra lá, é bolulo pra cá É só trato tumultuando nas quebrada Chamou no grau e tirou de giro Desceu no grau, passou no canto da roubada É bolulo pra lá, é bolulo pra cá É só trato tumultuando nas quebrada É só trato tumultuando nas quebrada Chamou no grau e tirou de giro Corteceu no grau, passou no canto da roubada Alemaca no beat Só perda padrada Diretamente é Estou de Lavaque É só trato tumultuando nas quebrada